Às vezes eu fico me perguntando como é que as pessoas conseguem me convencer a fazer determinadas coisas, mas aí eu penso, ah não, até que vai ser divertido. Aí eu acho que eu tenho a resposta de como elas conseguem me convencer de algumas coisas, mas eu vou ser sincero de que jogar com o The Dolphin de novo, gravar e fazer um projeto, me faz questionar um pouquinho o que eu estou fazendo com a minha vida. Não que seja ruim, vai ser divertido ainda assim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um projeto aqui para a Elite Clássicos, meu nome é Owen Glendor, para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome continua sendo Owen Glendor, é prazer em conhecer os casos dos espectadores da Elite Clássicos, novos e antigos, no caso dos antigos prazer em revê-los, e eu estou refazendo aqui Echo The Dolphin como um projeto para SC, porque eu acho que vai ser interessante, e também porque, para voltar, admito que a preguiça fala um pouco mais alto no sentido de, cara, pega alguma coisa que você já conhece, já está familiarizada, que assim você não sofre, por exemplo, dublando ou traduzindo simultaneamente um RPG gigante que só tem em inglês. Né? Isso ajuda, isso ajuda bastante, na verdade. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse jogo é que, para quem já jogou, vocês provavelmente já viram alguma diferença, né, nessas plaquinhas. Essa é a versão japonesa do jogo. Para quem nunca jogou, não parece ser muito diferente, mas eu já aviso que é a versão japonesa, porque nós vamos ter textos em japonês que não, eu não vou traduzir. Porque, como eu disse, fazer tradução simultânea de inglês já é difícil, já cansa a minha cabeça. Em japonês é tipo, cara, por favor, não. Eu não estou afim de tanto sofrimento. Enfim, texto em japonês, temos essas belíssimas runas da lua. Né? Eu vou pegar essa tela de tutorial, que é a Home Bay, para falar algumas coisinhas sobre o jogo. Primeiro, controles, seu direcional analógico, para cima, para baixo, para esquerda e para direita, movem um golfinho. Né? No nosso caso, o nosso golfinho se chama Echo, ele é nosso protagonista. Echo parece um nome italiano, mas... é complicado, a história por trás desse nome é bem complicada, ele poderia ter se chamado Bottle Chelly. Essa é uma... infelizmente é uma das coisas que eu sei sobre esse jogo, gostaria de não saber tanto quanto eu sei sobre esse jogo. E isso vai ser relevante para o que eu vou falar mais tarde sobre o jogo. E eu estou repetindo o jogo demais. Jogo. Enfim. Control de Mega Drive, tinha três botões, A, B, C. A, você usa um sonar, que, como visto anteriormente, você pode usar para falar com seus amigos golfinhos, ou orcas, que orcas são da família dos golfinhos, aí essa é uma curiosidade interessante sobre a vida marinha natural. Se você apertar A e segurar, você tem acesso a um mapa, né? Ou ecolocalização. É mais fácil chamar de mapa, ou mapa do sonar, porque se você for procurar isso na internet, porque existem determinados recursos, que eu também já vou falar a respeito, procurar por sonar maps. Você vai achar coisas muito mais simples. Botão B faz o nosso golfinho avançar atacando. Como ele é um golfinho na rede de garrafa, ele bate com o seu bico, e eu acredito que isso deva doer para um diabo. Eu já vi um golfinho na vida factual, eles são mega bonitinhos, mas eu nunca nadei com um, e também nunca provoquei um, a ponto dele querer vir me atacar na água. Então, é. Eu acho que deve doer. Espero que sim. E com o botão C, mantendo apertado, temos um pouco mais de velocidade. E apertando repetidamente o botão C, temos a maior velocidade possível. Mais um pequeno detalhe sórdido que eu sei desse jogo, e que eu gostaria de mostrar, porque isso é mais uma questão de programação e desenvolvimento de jogos, que talvez interesse pessoas. É o seguinte, esta fase tem este canal, que é uma saída. Seria a saída da fase. E essa pedra no mapa mostra que é algo diferente. Esse símbolo significa que é um objeto quebrável, ou um inimigo. A pedra não é um inimigo, logo é um objeto quebrável, e essa concha foi colocada pelos desenvolvedores por algum estranho motivo. É. Esse jogo foi ruchado para o Natal. Então, algumas coisas estranhas já... já dá para entender. Segundo, essa concha é um objeto destrutível, não tem como passar, e nesta fase não tem como destruir essas pedras. É, pedra, não concha. Perdão. Como fazer então para progredir no jogo? Porque senão você vai ficar na fase tutorial para sempre. Bom, existe um evento que você ativa nesta fase, que libera aquela passagem. mas o evento não remove as pedras. O evento te joga por uma segunda instância do mapa, que ele tem um espelho, em que não existem as pedras na passagem. Por quê? Porque aquelas pedras, eles não pensaram em remover o negócio, ou como removeriam. Então eles... teleportam a posição do player para outro XY e colocam uma instância igual no mapa. Assim a gente... tipo... Cachorros. Dogos lá fora. Não sei se vocês estão ouvindo, espero que não. Faz isso porque é muito mais simples do que a gente tentar resolver esse problema agora, faltando tipo, três dias para o Natal. Claro, eles tiveram um pouco mais de tempo para resolver isso. Mas, é uma coisa interessante o desenvolvimento de jogos que eu acabo gostando, né, de falar, ou de comentar, ou de descobrir. Bom, eu tenho que ativar o evento, então assim gente, é... prepare-se para um jumpscare, tá? Só avisando, vai ter um. Pronto. Eu estou agora na segunda instância do mapa. Não que isso mude alguma coisa, porque é um mapa igual, então... X, né? É a mesma coisa como se não tivesse mudado de mapa. Esse foi um teleporte bem feito. Jogos de FPS, antigo também tinha o mesmo esquema, normalmente em elevadores. É interessante de ver como é que fica. Esse golfinho quer falar com a gente, basicamente... Tá, ele está falando da tempestade. Resumidamente é isso. Bom, com comandos, alguns pequenos detalhes sólidos de programação e desenvolvimento, de falar do caminho. Permitam-me falar sobre o porquê eu estou fazendo esse jogo. Um dos motivos é porque... Bom, o Elixir Clássico está voltando, né? Estamos tendo algumas regras um pouquinho mais leves, no sentido de que, olha, não tem problema querer refazer projetos se você acha que é uma boa, né? ou o que outra pessoa já fez, porque pessoas diferentes jogam os mesmos jogos de maneiras diferentes, pensam em coisas diferentes. E também porque, sendo estupidamente sincero, eu conheço razoavelmente bem esse jogo, não a ponto de decorar, porque ele é um jogo bastante labiríntico. Segredinho, eu uso mapas pra poder me facilitar um pouco a vida, né? Mas... eu ainda conheço o suficiente desse jogo pra não ter grandes problemas com ele. Porém, eu digo uma coisa já sobre esse jogo. Eu não consigo, com a minha consciência tranquila, recomendá-lo. Eco não... eu não consigo dizer que é um jogo bom. É um jogo que eu gosto, porque ele marcou minha infância, tudo mais, eu tenho experiências passadas com ele, etc e tals. Mas... eu não diria que ele é um jogo bom. Ele tem muito labirinto, a mecânica é bem travada, alguns pulos você não consegue executar sem, tipo, meia hora de prática, assim, e é uma etapa da fase, não é a fase inteira. Imagina se você morre, porque sim, seu golfinho pode morrer, né? Eco pode morrer, e ter problemas na fase. Você teria que voltar do começo e fazer determinadas sequências todas de novo. Então, assim, é um jogo que eu sinceramente acho que a menos que você goste ou tenha paciência, é muito mais divertido de assistir do que de jogar. A menos que você fique brincando igual eu estou fazendo aqui agora. É que isso aqui é divertido. É bonitinho, vai. Animais são fofos. Animais aquáticos que vivem na superfície e não nas zonas abissais também são. Ainda... Finalzinho da mecânica, acho que já deu para perceber que existem duas barras no meu canto superior esquerdo. A primeira barra mais escura ela é de vida. Meu HP. O eco pode se machucar e ele precisa comer peixes ou se recuperar em conchas. Sim, existem conchas que te recuperam nesse jogo. É estranho, mas funciona. Mecanicamente está ok, sabe? E a segunda barra é de ar. Por que que ou não golfinhos são mamíferos aquáticos, eles não têm guerras e eles precisam de oxigênio para respirar. Então eles precisam voltar de tempos em tempos. A diferença é que golfinhos factuais conseguem ficar um bom tempo embaixo d'água. O eco não consegue ficar muito tempo embaixo d'água. É isso. Eu vou falar mais sobre o porquê eu estou fazendo esse jogo nessa próxima fase, Under Caves. Que... Outro motivo que eu estou fazendo esse jogo é que não parece, mas este jogo é um jogo difícil. e eu acho não... Eu acho interessante quando se tem familiaridade com um jogo difícil de fazê-la. O que eu falei sobre as conchas deixa eu demonstrar aqui agora. Conchas vermelhas vão te matar e te machucar muito. Mesmo às vezes se não pegar na hitbox correta. Conchas azuis estão tudo bem, é o que vai salvar a sua vida. Bom, jogo difícil. E se você tem familiaridade com o jogo, joga ele razoavelmente bem, por que não? Sabe? Demonstrar para as pessoas não para se gabar. Mas, olha, tem esse jogo aqui ele até interessante, não é para todo mundo, mas já tem uma certa proficiência. Se quiser dar uma olhada, fica à vontade. A segunda coisa é que Eco é um jogo estranho. A princípio ele parece ser uma coisa bastante simples, bastante imperdoável, como eu disse, ele é um jogo difícil, as duas primeiras telas são tutorial para você poder entender o que está acontecendo, mas eu daria o exemplo de que ele é como Sonic, por exemplo, Sonic você tem normalmente Green Hill Zone, Emerald Zone ou Angel Island, que são fases fáceis, beleza, e aí depois você tem tipo Marble Zone, Chemical Plant e Hydro City, que são fases difíceis de você passar para quem está pegando o jogo agora. Então, eu penso que é mais aquela coisa antiga, sabe, de olha, você já se divertiu, agora fica bom nessa porra. Não é, tipo, comece a jogar direito. Porra, mas eu nem fiz nada ainda. Eu ainda estou pegando os comandos. As expectativas em 1992 eram um pouquinho mais altas. não que isso seja um ataque a jogos modernos. Gosto muito de alguns, mas, aliás, gosto muito de vários, não só de alguns. Mas, eu sei que existe muita reclamação, principalmente da galera mais antiga, de que, ai, jogo hoje em dia te segura pela mão, não sei o que. Cara, é bom, porque ficar perdido num jogo como Echo não é tão divertido assim. Enfim, Echo é um jogo estranho. Na superfície, ele pode parecer alguma coisa razoavelmente simples de você pensar. É um jogo de puzzle, com labirinto. Eu posso ficar perdido, mas eu resolvo. Tem uns inimigos, mas eu resolvo. As primeiras telas, sim. O problema é o que vem depois. Echo tem uma história. Eu joguei vezes o suficiente para, em japonês ou não, eu consigo recontar ela de trás para frente, se eu quiser. Mas eu vou contando conforme o que temos de acontecimentos. Primeiro acontecimento, Echo está feliz, brincando com sua família, que, no Brasil, ou pelo menos na língua portuguesa, eu não lembro de ter uma palavra específica para coletivo de golfinhos, como, por exemplo, alcateia para lobos, ou matilha para cães, ou panapaná para borboletas. Não tem para golfinhos. Em inglês é pod. Não sei exatamente o porquê, mas mistérios de idiomas. Fazendo o quê? Bom, ele está lá, se divertindo com a sua família, vivendo sua vida, golfinhando seus dias de golfinho. E uma tempestade leva tudo. Toda a vida que existe, ele sobra. Ok. É um mistério. Vamos descobrir o que aconteceu. E é isso que temos até então. E cristais, porque eles abrem coisas. E aí você... Por que tem cristais? No fundo do mar. Tipo, tem hambúrgueres no fundo do mar, dependendo de qual fonte ou qual coisa, qual evento, qual mídia você está vendo. Mas cristais. Tipo, tá, podem ter informações cristalinas, um cristal lapidado que te passa mensagens e te permite abrir outros cristais. E isso é uma questão mecânica, mas também tem uma questão de história. Plano de fundo. Eu não vou revelar ela agora, eu vou revelar aos poucos, porque eu ainda acho divertido fazer essa surpresa para todo mundo. Enfim, é com o jogo estranho. e como eu estou acostumado com essa estranheza, bom, deixa eu lidar com ela, vai. Eu acho que eu sou uma das melhores pessoas para isso. E é isso aí. Esse é um dos motivos. O terceiro motivo que eu tenho para jogar esse jogo é que assim, o que eu brinquei, que também não é tão brincadeira de mania psicopata sobre esse jogo é o seguinte. Eu não sou a única pessoa que gosta desse jogo ou que já jogou esse jogo ou que tem razoáveis experiências com esse jogo. Obviamente, mas a gente já jogou. mas a comunidade de eco é uma comunidade muito nicho, ela é pequena. Não é todo mundo que você consegue conversar sobre o jogo de golfinho e mais difícil ainda é explicar o porquê você gosta desse jogo. Bom, além dele ser agradável e divertido na maior parte do tempo, porque ele tem vários problemas, como eu já disse, eu não consigo recomendar numa consciência tranquila. Eu só preciso se concentrar um pouquinho aqui que eu não posso errar uma... Ah, eu tô sem a chave? Poxa, achei que eu tinha pego a chave. Ah, tá bom. Vou voltar, vai. É porque a saída da fase fica ali naquele canto. E essa fase é uma das mais importantes fases desse jogo. Sem brincadeira, depois eu mostro o porquê assim que eu terminar lá. Bom, enfim. É como uma comunidade muito nicho. sabe? Não tem muita gente que discute esse jogo e normalmente quem discute... Como é que eu posso colocar... Eu não diria que são maníacos mesmo, como eu brinquei mais cedo, até exagerando. Mas são pessoas que acabam ficando um pouco obsessivas com ele. As pessoas que pelo menos ficam discutindo muito é com o The Dolphin. Eu jogo, falo que ele existe e tal, acho divertido, tem seus momentos, mas em nenhum momento morreria de amores por esse jogo porque ele tem muitas falhas. Eu reconheço a parte boa dele, mas as falhas são complicadas. Bom, e como eu disse antes do meu segredinho, eu uso mapas. normalmente os mapas que eu pegava, eles ficavam num site chamado Echo Dark Sea. Dark Sea é uma fase de um dos jogos. Existem dois para o Mega Drive e um para o Sega Saturno e para o Playstation 2, chamado Echo Defender of the Future, que é ainda mais estranho que os dois Echos do Mega Drive, sem brincadeira. E... peguei esse golfinho. Perfeito. Assim que ele vier, claro. Pronto. e hoje esse site não existe mais, existe uma comunidade no Facebook porque eu estava tentando achar os mapas de novo, né? Fui levado até o Facebook e eu descobri que existe outro site que tomou o lugar do Echo Dark Sea como uma parte de conteúdo para Echo The Dolphin que tem esses guias. No caso, se chama Echo Online ou Echo The Dolphin Online. Se você procurar Echo Online e Sonar Maps, você acha o site do que eu estou falando? Não é tão difícil assim e... e lá vai ter muitos recursos para jogar esse jogo sem grandes dores de cabeça. Beleza. O problema é que a pessoa que é responsável pelo Echo Online ela também tem uma conta de Twitter e eu achei a conta de Twitter dela antes do Echo Online que eu só queria os mapas. Eu não queria o resto das coisas. E... no resto das coisas pense uma pessoa que eu diria que ficou obcecada por este jogo e por coisas relacionadas a este jogo. Não a critico, não estou aqui para julgar ninguém, mas assim, eu consegui ver pelo Twitter dele que ele fez engenharia reversa neste jogo. não só para poder extrair algumas coisas como sprites, coisas assim, porque a direção de arte deste jogo é até bastante bonita. Dependendo do que você quer para algum projeto gráfico ou algo do gênero, você poderia pegar aqui. Sabe? Talvez um pouco de trabalho em Photoshop resolveria o seu problema. Né? Mais alguns sprites. É interessante. Depende muito da situação. Não, ele fez engenharia reversa no jogo para poder fazer o Echo Tides of Time, que é a continuação deste jogo, funcionar no Master System. Eu... Amigo, você está bem? Né? Porque obsessões normalmente acabam com a saúde física e mental de uma pessoa. E justamente quando eu encontrei o site do Echo Online, teve uma parte no blog dele, né? Que ele colocou que ele estava esgotado. Ele não aguentava mais mexer em Echo e ele não mexeria mais, exceto no site... Não mexeria mais por um tempo, exceto no site uma vez por semana. Foi isso que ele escreveu. Não tenho motivos para duvidar. Né? Então... Echo é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas porque assim, olha... é... Cuidado com jogos estranhos. Porque jogos estranhos normalmente eles te cativam de uma forma que você não espera e dependendo do momento que você está na vida ou do que você está presenciando ou aquilo que te move, ele meio que pode se apoderar de você. Eu fico feliz que Echo não se apoderou de mim. Amei. Continue assim. Ah... Tinha que ir para... Ah, é. Aqui está fechado. Mas aqui tem uma concha caso eu precise de saúde. Tá. Essa aqui salva. Beleza. bom... É só, de novo, é só uma opinião, mas assim... Eu gosto de discutir esse jogo por esse motivo, né? Para virar e falar olha, é um jogo estranho, é um jogo diferente, é um jogo que quando saiu até que deu razoavelmente certo, né? Ele não estourou igual Mario ou Sonic, por exemplo, mas as pessoas que jogaram ele na época falaram Nossa, que jogo diferente, que jogo interessante, né? É difícil hoje em dia você achar um jogo que te coloca numa posição bastante distinta, né? É com um golfinho, você controla um golfinho e você tem que começar não a pensar igual um, por favor, não comecem a fazer isso. Eu não acho que é uma coisa saudável, mas ele te faz pensar de uma maneira diferente, porque você não pode resolver um labirinto como você resolveria na Terra, por exemplo, você tem outras preocupações. E outra coisa, direção de arte, por exemplo, aqui, eu acho que dá pra perceber graficamente isso, um tom de azul e quando eu passo pra cima da água o tom fica ainda mais azulado. Teve uma direção de arte boa pra poder fazer boas coisas, um bom gradiente, questões que realmente dão alguma qualidade ao jogo. Mas, de novo, por favor, não fiquem obcecados com eco. Não é uma coisa saudável. outra questão de ficar obcecado, que eco me lembra, é que existe controvérsias porque algumas fontes falam que sim, outras falam que não, perguntar pro criador é complicado porque parece que tem tweets dele falando que sim, que ele leu bastante, que não. mas deixa eu contar uma coisa pra vocês completamente não relacionada ao jogo. Existiu, porque essa pessoa morreu, um homem chamado John C. Lilly. Ele foi um neurocientista norte-americano, pesquisador, biólogo e auto-intitulado pioneiro de questões não psicológicas, mas é sabe aquela coisa quando pokémons tem poderes psíquicos e aquele poder psíquico é praticamente uma magia? Então, isso. Ele se dizia pioneiro de poderes psíquicos ou de relacionamentos psíquicos com entidades de outros planetas. Eu não estou brincando. Ele escreveu vários livros sobre seres de outras dimensões, extraterrestres e tudo mais e em alguns livros deles ele menciona o eco. Que eco é uma parcela de uma coisa muito maior. Que são eco é uma sigla que significa Earth Coincidence Control Office. Ou seja, escritório de controle das coincidências terrestres. E ele acreditava que o universo tinha vários escritórios de controle de coincidências. O que por si só já era estranho. Mas como como ele chegou nisso? Perguntamos. Ele era algum ele tinha alguma teoria da conspiração ele teve experiências de quase morte ou que trouxeram a ele alguma coisa fora deste mundo como por exemplo os religiosos às vezes dizem que tem tipo eu vi Deus ou algo do gênero. Mais ou menos. Existe um documentário muito bom chamado A Casa do Golfinho The Dolphin House em inglês e esse documentário só tem em inglês num canal eu vou colocar o link aqui na descrição chamado Atrocity Guide Guia de Atrocidades A-T-R-O C-I-T-Y Espaço G-U-I-D Atrocity Guide que fala justamente sobre as pesquisas e alguns experimentos que John Cellier conduziu e fala também sobre o tipo de personalidade que ele é e foi. É bastante interessante de saber porque na minha opinião de novo isso é controverso o criador Ed Anunziata disse que não que ele não foi influenciado por John Lilly mas eu lembro de ter visto um tweet que ele disse que leu John Cellilly várias vezes ou pelo menos algumas vezes acabou estimulando golfinhos ficaram muito populares dos anos 50 até mais ou menos os anos 80 90 não é só Echo the Dolphin que existe existiu filmes sobre golfinhos filmes sobre baleias que são da família dos golfinhos existiu aquele seriado flipper guia do mochilão das galáxias zoa que os golfinhos são a segunda espécie mais inteligente da terra e que eles simplesmente vazam do planeta falando até mais obrigado por todos os peixes essa é a última mensagem deles então assim eu acho muito interessante ver esse documentário porque John Cellilly era uma pessoa obsessiva era uma pessoa compulsiva com alguns de seus experimentos e algumas de suas teorias e isso acabou incentivando muitos outros a falar a respeito ou causou interesse eu realmente recomendo esse documentário A Casa do Golfinho e caso você espectador ou ouvinte caso você esteja fazendo um podcast do meu vídeo que eu aprovo 100% eu faço isso com uma caracetada de vídeo hoje em dia é a coisa mais feliz que eu posso fazer da minha vida caso você ainda não esteja convencido a ir assistir esse documentário o documentário fala sobre o experimento que John Cellilly tentou executar e o documentário começa descrevendo o experimento então não é um grande spoiler eu posso falar como é que foi John Cellilly ele já tinha feito algumas experiências com golfinhos ele era um biólogo ele tinha chegado à conclusão de que golfinhos eles têm uma capacidade de aprendizado ah eu vou precisar buscar isso de novo eles têm uma capacidade de aprendizado muito similar de uma criança humana e tem uma quantidade de massa cinzenta e um tamanho de cérebro muito parecido com o nosso eles vivem numa sociedade que não é tão desenvolvida quanto a nossa mas tem regras assim seria o que para nós seria uma tribo uma sociedade rudimentar e ele ficou pensando será que é possível dado todas essas características que golfinhos são mais inteligentes do que nós imaginamos e eles seriam capazes de aprender a nossa língua é uma questão assim até estranha bastante mas dado esses dados você pensa bom se eles têm mais ou menos a mesma capacidade olha seria interessante tentar investigar isso né obviamente isso é impossível a comunicação entre espécies não existe pelo menos não da maneira que nós gostaríamos exceto em livro de fantasia em que animais falam por exemplo ou várias outras tretas mas ele tentou fazer esse experimento né recebeu certos fundos alugou uma casa se eu não me engano porque se eu não me engano ele alugou eu acho que ele não chegou a comprar nas ilhas do caribe em 1955 ou 56 de novo os detalhes me fogem um pouco porque já faz uns bons seis meses que eu assisti esse documentário ele tentou fazer o seguinte experimento ele ia ficar com um golfinho e uma voluntária por dez semanas né tentando ensinar palavras rudimentares a um golfinho caso ele conseguisse falar isso seria evidente o suficiente de que sim talvez nós pudéssemos mesmo entrar em contato com outras espécies né e isso aumentaria nosso conhecimento e mudaria como enxergamos a vida na terra da hora até aqui parece normal né parece uma coisa de cientista bastante né ideal bastante bonitinha mas até aqui tá razoável perfeito ele fez essa casa tentou deixar as condições mais naturais possíveis dadas as condições né condições naturais que eu digo uma coisa parecida com oceano porque pra ter comunicação entre humanos e golfinhos ele precisa de pelo menos um ser humano e um golfinho meio óbvio mas vamos colocar o material né na mesa e aí beleza ele arrumou uma voluntária chamada Margaret esqueci o sobrenome dela que ia passar dez semanas com um golfinho de seis anos chamado Peter e ela ia fazer uma espécie de figura materna pra ele e ia tentar ensiná-lo a falar ó obviamente isso não deu certo mas é interessante que assim tá parece do jeito que foi colocado parece que a Margaret e o Peter que vão fazer todo o trabalho o que ele vai fazer que tipo de equipamento ele vai usar bom ele vai dar suporte ele vai dar o apoio dele e ele vai fazer isso no sótão aliás no sótão não no porão da casa num tanque mergulhado em que ele pode ficar sobre deprivação sensorial e mandar mensagens telepáticas para os dois deixa isso assentar na sua cabeça um pouquinho só de leve sabe assim bem tipo é você tá falando que um maluco ele se trancou num tanque ficou ali quase afogando ou com pouquíssimo ar e mandando mensagens telepáticas é ou em pergunta ele estava drogado ou ele estava usando alucinógenos ou opióides resposta sim ele estava porque eram usando 50 e 60 e achavam que LSD era a resposta para tudo ele estava sob o efeito de LSD e ele conduziu boa parte dos experimentos sob o efeito de LSD então assim se saber mais sobre o experimento que um cientista drogado e recebendo fundos do governo e do exército dos Estados Unidos porque não ele não estava pesquisando no próprio bolso dele ele estava sendo pago para conduzir essa pesquisa não te interessar eu não sei mais o que pode interessar rapaz ou senhorita não sei quem está me ouvindo neste momento agora bom quem foi acompanhando o vídeo viu que eu busquei três golfinhos para fazer de volta uma família porque esta fase tem um upgrade se você jogar o seu sonar no inimigo não acontece nada mas depois de resgatar esses golfinhos jogando o sonar deixa eu até me afastar para isso poder ficar ainda mais claro apertando o botão de ataque e o de sonar ao mesmo tempo o eco faz o que eu carinhosamente chamo de sonar da morte em que você tem um ataque ah não isso foi na outra fase isso foi na The Vents perdão tem dois upgrades o primeiro upgrade fica na The Vents que é isso que eu estou falando agora perdão eu comi bolas né mas assim você tem um ataque a distância que é muito útil para esse jogo o segundo caso você busque toda a família dos golfinhos é que existem tubarões nesse jogo se você fizer aqui os tubarões eles ficam tontos e eles param de te atacar eles não tomam dano né desta maneira mas pelo menos eles param de ir atrás de você porque aconteceu alguma coisa nas antiguidades do oceano que tubarões e golfinhos são inimigos mortais eu realmente não sei o que aconteceu mas eles se odeiam forte né mais uma curiosidade de biologia marinha para vocês e bom com isso eu vou sair da fase eu já fiz a maior parte do que eu precisava já falei o que eu queria da maneira que eu queria porque eu gravei esse episódio algumas vezes mas padrão elite clássicos eu não fiquei satisfeito com a qualidade do que eu tinha gravado embora eu acho que só de ter um podcast já é alguma coisa podcast novo do tipo nossa conteúdo novo deixa eu ouvir né ou pelo menos é o que fica na minha cabeça que eu espero que aconteça e é isso aí de novo eu talvez vou colocar também os mapas funcionais não recomendo esse jogo é um jogo ruinzinho tá suavizando mas caso você espectador ou espectadora tenha interesse em jogar tenha curiosidade nossa que jogo diferente deixa eu ver né deixa eu joguei eu vou colocar até a o site onde estão os mapas porque sério isso facilita muito a vida você saber o que tem te esperando ai meu Deus já ajuda muito ah e joguem a versão japonesa não joguem a versão norte-americana por quê? porque a versão japonesa ela tem checkpoints e continues em algumas fases não todas mas em muitas fases ela tem checkpoints o que é muito positivo é bastante útil principalmente perto do final desse jogo que como eu falei o jogo vai ficar meio estranho eu não queria o mapa eu quero bater esse peixe balão acaba e a cu mas sei lá não sei se eu posso ainda falar cu no youtube muitas regras vamos ser amigáveis com todo mundo nada de palavrões porra cara cu é a primeira coisa que criança aprende a falar pelo menos uma das primeiras coisas a e i o u babebi bobu k c c cocu cu né uma das primeiras coisas que a gente aprende quando tá aprendendo fonética é tipo uma palavra tabu por que não tá aqui não tinha nada né além disso aqui eu preciso desse devolador de pedras no próximo episódio eu vejo se eu pego mais tranquilo pra poder falar sobre a música o jogo de sega cd que sim tem um echo the dolphin para sega cd que tem algumas fases a mais e o estilo musical é bem diferente bem diferente porque os compositores eles tinham ah meu deus eles tinham mais espaço pra trabalhar e podiam ter uma qualidade de áudio melhor socorro ah mas não não é um jogo amigável nem um pouco mas tem um bolsão de ar aqui ai amém tá mas só preciso ir com calma todo caminho de novo esse é um jogo cruel eu acho que é uma última coisa que eu posso falar antes de fechar esse vídeo o diretor é de anunziata ele recebeu uma ordem da sega não necessariamente de fazer o jogo mais difícil que ele podia mas a sega que tinha contratado ele na época viu ele falou o seguinte olha nós temos muito problemas com aluguel de cartuchos né as crianças normalmente alugam jogos terminam em uma tarde e não compram nós precisamos fazer com que elas comprem tá bom ele levou isso a cabo e pra resolver esse problema ele decidiu fazer o jogo mais difícil que ele conseguia e ele fez e algumas coisas são sofrimento mesmo mesmo quando você tá acostumado a jogar bom deixa eu sair daqui agora só quero sair dessa fase por favor eu não gosto da The Lagoon pronto a Ridgewater pelo menos tem uma musiquinha um pouquinho mais feliz bem mais agradável muito mais agradável e é isso aí gente eu vejo vocês no próximo episódio em que eu falo mais besteirinhas sobre o jogo mas sem brincadeira assistam A Casa do Golfinho esse documentário é muito bom ele faz a gente colocar algumas coisas em perspectiva o que é bastante interessante e é isso aí até mais tenham bom dia tchau 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 Tchau.